Nós temos aí, que desejamos sair daqui, que é o outro que passa no derrubo e o outro que está no domingo, então... E aqui, Mercadoria, nós vamos todos aqui em nós. E o pessoal aqui no final, tá vendo? Aí tem essa montada aí. O pessoal, mas eles não conseguem. E aí, vai lá. Vai lá. Vai lá.